Música Vamos começar a semana por dentro das oportunidades de emprego, né? Muita gente precisando voltar ao mercado de trabalho. E é o seguinte, a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 802 vagas disponíveis nesse início de semana. Em auxiliar de panificação, técnico em segurança do trabalho, soldador, auxiliar administrativo e borracheiro. Tem outras vagas por lá também. Veja os detalhes em cariacica.es.gov.br Já o Cine da Serra tem 376 vagas. Manicure, encanador, auxiliar de limpeza, ajudante de obras e assistente administrativo. Veja os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br Música